Gente de Deus, eu não vou dar conta nem de guardar as coisas, porque tem coisa que não pode esperar tempo não. Menina, atende que minha língua tá coçando. Berê? Menina, cheguei em casa, filha de Deus, Berenice. Olha, acabei de pegar a lotação com você aí, menina, você não sabe, Berenice. Quem veio junto comigo nessa viagem agora dessa lotação, menina? Não, Berenice, tá certo, que é Montes Clara inteira que anda dentro dessa 2601, mas não é não, menina. Deixa eu falar um negócio pra você, Berenice, você sabe sua patroa, dona Solange? Pois é, menina, no próximo ponto eu entrei em um, quando foi em outro, ela subiu dentro da lotação, cheia com aquela sacolinha de supermercado, eu não acreditei não. Fia, usando um chapéu com um óculos pra poder esconder, mas eu sinto o cheiro de pilantragem no ar e eu descobri que era ela. Descobri que era bandida. Ô, Berenice, fica zoando da gente o tempo inteiro que a gente anda nessa 2601, lotada de gente. Você precisa de ver, Berenice, tava igual um pinto piado, moiado, toda cheia de suor, menina, que veio igual a gente, né? Que a gente nessa lotação 2601, a gente anda desse modelo, menina, igual a sardinha. Então, sempre zoando com a cara da gente? Ah, não aguentei, você sabe que eu odeio fofoca, isso não é do meu naipe. Mas quando eu vi aquela mulher que sempre tira onda com a cara da gente, que ela sempre fala que anda de carro pra cima e pra baixo, andando de lotação com a sacolinha do supermercado, eu falei, não preciso contar pra Berenice. Menina, não dei conta nem de entrar em casa ainda. Não, nem guardei as coisas da sacola. Cheguei da rua doida pra poder contar pra você. Ai, não suporto fofoca, mas tem coisa que a gente precisa contar.